Atenção, atenção, últimos ingressos. Dia 28 de setembro, a nova trupe se apresenta na Cube Station em São Paulo, no meu novo Pocket Show Utopia. Os ingressos estão acabando agora mesmo, então é só a última chance de adquirir o seu no primeiro link da descrição. O experimento não tão bem sucedido Eu entrei galã e saí fudido Talvez já era, mas isso não se fala Será que eu serei como o cara das garras? Mas ainda é sobrinho e olha que situação Francis me deixou assim, então vou matar esse cuzão Pistola na mão e com um par de katana Que comece a ação, dessa vez não é por grana Para, compara, repara e olha na minha cara De quem deixa você fazer isso aqui não vai fazer nada não Sai dessa ilusão, reconheça o Deadpool Vai ter tiro, corte, espada e até braço no celular Só basta pagar que eu te lacero Não adianta matar, eu me regenero Já subiu pra mente que eu sou insona incontrolável Deu na teledente pro mato do universo Móvel, Móvel Era um quarteto, agora já não sobra ninguém Quem é essa boda, esse voe é vigia-mãe também Eu mandei todos pro além e a coisa vai ficar feia Ninguém escapa, tiro no cabeça de T Pra pagar ela que só vai ter um, um Pior jeito, mas eu conheço o Deadpool Vingadores, X-Men, que contradição Pra vingar não sobra ninguém, só tô no sangue no chão Suja minha mão, mas eu faço de novo Que diversão Ver todo mundo morto É dinheiro no bolso, só contando o cifrão Que eu vim pode parar o beat e voltar com o refrão Pra comer na coça e sangue, tô de traje vermelho A catana e a bala que come, não sou justiceiro Na cabeça e bala, corta catana, catana É tipo manda de bala, o universo terceiro Pra comer na coça e sangue, tô de traje vermelho Cenário mortal da garela, queimado primeiro A espada e a bala, aumenta a grana, a grana Vou descer a bala, só pelo dinheiro Se tão vendo até agora, por que cê quer mais? Essa aqui já tá em todas as plataformas digitais Segue nas redes sociais e todas as outras paradas Que agora deu dessa porra, que eu vou voltar pra porrada Entendi que não vai ter ninguém pra me parar Já não tem mais como mudar Aprendi que não me mata, só me deixa mais forte Dei de cara com a voz E achei ela morda, gostosa, gostosa Pularam a cerca, mal de suave, imortal Só porque eu falo umas merda, mato os cara, não me acham legal Pra quem quer me matar, é bom ficar na escada A morte tentou me fuder, eu fudei ela e volto E descobri que era um amor mútuo Só não confunde as paradas Já que ninguém aguenta mais jiu-jitsu Tua mulher te trai, eu que pago Não vou bregar com esse lanche no canto Parece até as bolas do meu pé, tô normal, tô legal Se a HQ é minha, eu sempre penso no final X-Men é meu pau, a X-Force é sensacional E se tiver cansado, chora que em duas semanas tem estatura e nunca não Quem vem, quem vem, eu cheguei, já não sobrava ninguém Quem vem, quem vem, não tem espaço sonoro Não preciso de gás Eu resolvo nas balas Suja minha mão, mas eu faço de novo Que diversão Ver todo mundo morto É dinheiro no bolso Só contando o cifrão Que alguém pode parar o beat e voltar com a fã Que brincadeira Come na confissão, que tô de trás de vermelho A catara e a bala que come, não sou justiceiro Na cabeça e a bala Gota, catara, catara Deje pomanda de bala Uoliver, ter Tracona na confissão, que tô de trás de vermelho Se na remor, tá, dada, gara Gima do primeiro A espada, te bala Amei, tá gra, não agra Vod, desce bala Só pelo dinheiro Niver